O maior movimento musical do Brasil de todos os tempos foi a Jovem Guarda. Ela reinou absoluto nesse movimento. Ela mandava, ela era a rainha da Jovem Guarda. Wanderleia, o Brasil todo, o amava e o ama. Esse movimento trouxe grandes artistas que se consagraram, como Roberto Carlos, o próprio Erasco Carlos e tantos outros. Mas ela era a rainha de tudo isso. Nesse momento, Wanderleia canta aqui no Clube dos Diários num projeto que é maravilhoso, que é o Projeto 6 e Meira. E ela está aqui cantando e cantando todos que curtiram ela durante aquele momento maravilhoso que foi a Jovem Guarda. Com vocês, Wanderleia. Olha o que eu encontro aqui do show da Wanderleia. O deputado e o Ilson Cantão Filho. Ilson, você também é fã da Wanderleia? A música da Jovem Guarda, ela nunca passa, Mariana. É uma música sempre presente, permanente. Passam gerações e gerações, elas continuam tocando nas rádios. E a Wanderleia é um dos ícones da Jovem Guarda, principalmente com Roberto Carlos, com Erasco, com tantas pessoas. E a gente veio aqui para ver de perto essa menina que nunca envelhece, que é a Wanderleia. É um show, um show. Você é a rainha da Jovem Guarda. A Wanderleia tem uma história para o povo brasileiro e o piauiense não é diferente. Nós recebemos aqui no Clube do Diário, no retorno para as seis e meia, esta rainha, eterna rainha da nossa Jovem Guarda. É uma honra e um prazer inenarrável. A gente vai agora conversar com ela aqui, é a rainha da juventude do Brasil, da Jovem Guarda. Ela que durante ano reinou absolutamente e continua a nossa querida, eterna Wanderleia. Wanderleia, que alegria ter você aqui em Teresina. Ah, que bom. Eu também. Eu também fico muito feliz. Fala para a gente um pouco dessa trajetória de sucesso. Você que reinou absoluto na época da Recall, dos festivais, na época quando vocês faziam a Jovem Guarda lá, que era loucura, eram as pessoas todas, milhões e milhões de pessoas. É o primeiro grande movimento musical do Brasil. É verdade, Mariana. Eu acho que foi realmente um movimento que revolucionou, né? Os historiadores, eles tendem, aqueles puristas que nos perseguiram muitos anos, eles tendem até hoje, quando vão contar a história, a música do Brasil, pula pela Jovem Guarda. E foi um movimento que estimulou tanto, há tantos outros movimentos que vieram depois. Nós antecedemos a todos os movimentos que vieram depois, e tudo. Nós começamos muito criança, muito menino, e revolucionamos esse Brasil, né? Com a nossa música, com o nosso comportamental, com a moda, com tudo de novidade que trouxemos. Eu acho que nós trouxemos tanta novidade, que agora não é mais novidade nada, né? Eu acho que a garotada está de mini saia nas ruas, eu olho e digo, olha lá eu ali, eu estou ali, né? Um choquezinho. Um choquezinho, os cabelos, tal, tal. As maquiagens, as coisas. Eu acho que até que agora ficou mais caretão, assim, o povo vão na rua. Porque aqueles que nos acompanhavam, eles tinham uma garotada que passou a usar mais, né? Eles vinham de um comportamental muito rígido dentro de casa. Quando nós viemos com as novidades todas, eles passaram a criar mais, né? Cada um inventava uma coisa, cada um inventava uma moda diferente. Foi uma fase muito divertida. Você tem um amor pelo Piauí, a gente sabe sempre, você sempre vem aqui, sempre não é verdade. Fala um pouco pra gente. Eu tenho, porque no início, o Irapuan Lima, que lá de Fortaleza, empresário famoso, né? Apresentador, tinha um programa de televisão, ele nos trazia, antes da explosão da Jovem Guarda. E aí eles nos traziam, e me traziam muito pro Piauí. E depois o Rocine Pinto fez uma música, de tanto eu falar no Piauí, né? O Brasil todo cantava. Cantava. Você sabe que a Rita ali adora, ela até chegou a regravar, ela falou, adoro aquela tua música que fala no Piauí, do rapaz do Piauí. Cadê ele? Onde é que tá o rapaz do Piauí? Eu falo, ó, de vez em quando eu vou lá, então lá. Os rapaziada, a turma do Piauí tá lá. E aí eu fiquei com essa música, com essa canção na cabeça, com essa ideia, com essa brincadeira. Eu lembro um pouquinho dela, porque é linda. E eu tô entendendo que essa hora, os rapazes do Piauí, naquela época, quando se sentiu o rapaz do Piauí. Olha, eu recebi esse buquê aqui, quem sabe, será que não foi do rapaz do Piauí, que devem estar por aí? Essa paquera antiga. Esse grande amor. Esse grande amor. Em meados de janeiro, uma carta eu recebi, numa tarde encolarada, com jadada eu me esqueci. Nessa carta, o remetente se esqueceu, de dar o nome, no envelope só dizia, Teresina Piauí. Tom! 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 Tchau, tchau!